Música Meus amigos, é uma alegria estar com vocês novamente Para mais um Café com Luz Bom, esse aqui, esse episódio é uma continuação Nós estamos chamando de parte 2 do Café com Luz Que trata sobre Moisés, Jesus e Espiritismo Ou seja, as três revelações Aqui com o nosso querido amigo Saulo César Que bom Maurício, uma alegria estar aqui Uma alegria estar aqui com os nossos telespectadores Então foi só um intervalo, né? Esses dois episódios, porque... Para trocar o café Para trocar o café E vamos pegar o embalo? A gente encerrou o primeiro episódio, Saulo Você estava falando da importância da gente Como é que a gente trata, por exemplo, a primeira revelação Vamos... Não é nem concluir Dá mais uma liga Vamos ver o que a gente pode falar de maneira sintética A sua fala A respeito da importância dessa primeira revelação Com a característica cultural da época E daí eu queria já puxar para a gente falar da segunda e da terceira Tem algumas coisinhas separadas Mas eu queria que você retomasse onde você parou Eu acho interessante, Maurício Que quando a gente fala da primeira revelação Quando a gente não conhece a primeira revelação Qual que é o risco que a gente tem? Da gente achar que está falando da segunda revelação Quando na verdade a gente está falando da primeira Ou da gente achar que está falando da terceira Quando a gente está falando da primeira Cada revelação Ela mostra uma parte Ou seja, se eu tenho a visão da doutrina espírita Mas não tenho o Evangelho do Cristo Eu tenho uma visão da revelação Mas eu não tenho a visão daquela parte trazida pelo Mestre Se eu tenho essas duas primeiras Mas eu não tenho a primeira Me falta Essas revelações Elas não são sobrepostas Cada uma traz Uma parte da lei divina Elas são solidárias São solidárias É como se a gente tirasse, por exemplo, dessa mesa aqui Essa aqui é a primeira revelação Essa aqui é a segunda Essa é a terceira Se eu conhecer duas Seja ela a primeira, a terceira Mas se eu conhecer duas Me falta ainda a terceira Isso é interessante Dando um exemplo muito concreto Quando muitas pessoas dizem assim Ah, Jesus disse Que é importante amar a Deus sobre todas as coisas É o próximo como a si mesmo Quando a gente diz isso Se referindo a Jesus A gente comete um equívoco Porque isso não é a segunda revelação Isso é a primeira revelação Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas Que é amar a Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu poder É a primeira revelação Isso está presente na história do povo hebreu Que tenta descobrir como amar a Deus E o amar ao próximo como a si mesmo Também está lá Se a gente pegar Deuteronômio 6.5 Levítico 19.18 Nós temos essa expressão E muitas pessoas dizem assim Ah, não Porque Jesus resumiu a lei Não Jesus se utilizou de algo que já era conhecido A proposta do mestre Não é de amar a Deus sobre todas as coisas Ao próximo como a si mesmo Só É do amor aos inimigos Essa é uma originalidade na boca do Cristo Essa é uma originalidade na boca do Cristo Porque Quando Jesus propõe que nós amemos os nossos inimigos Ele propõe algo muito mais profundo E Kardec Quando ele trata Desses dois Dessas duas dimensões Ele faz isso no capítulo 11 E no capítulo 12 Ou seja, ele também separa Porque são duas dimensões Ou seja, aprender a amar o próximo Aprender a amar a Deus sobre todas as coisas Se a gente quiser entender como é que isso é Voltemos ao Velho Testamento Nós vamos ter aí A justificativa de um Deus criador A proposta de construção do homem A imagem e semelhança de Deus Que reflete o amor O acerto no amar o próximo A construção de uma comunidade De crentes De pessoas que divulgam através do seu exemplo Isso é Velho Testamento Quando Jesus chega Os horizontes são mais amplos Porque ele traz uma outra dimensão E às vezes a gente fala de Jesus Como se ele nos ensinasse exclusivamente a amar o próximo Quando o grande convite de Jesus É de amor ao inimigo E aí a gente perde essa essência Porque hoje, infelizmente Nós temos tanto problema nos relacionamentos Que a gente A maioria das pessoas A gente está transformando em adversários A gente vê isso na atualidade Quando a gente começa a polarizar as nossas ideias E a gente começa a olhar o outro Como sendo o antagonismo Como sendo aquilo que é contra os nossos interesses E a gente não constrói pontes de fraternidade De entendimento, de amor Ou seja, agir dessa forma A gente pode até estar respeitando O amar a um próximo Numa concepção estreita Mas a gente não está respeitando aquilo que Jesus nos disse É interessante quando a gente fala que essas mensagens são solidárias Quando a gente atribui isso à primeira revelação Nós não estamos excluindo o Cristo Porque se a gente entende que o governador do planeta Ele está gerenciando Todo o processo evolutivo nosso Ele não está presente coordenando Todos os profetas Todo o processo de formação da casa Que é a formação planetária A gente vai ver isso na doutrina espírita Com Emmanuel Em Caminho da Luz Com André Luiz Em Evolução em Dois Mundos E tantas outras obras Então esse Jesus está presente Quando a gente fala que está na primeira revelação É porque quando ele fala Eu não vim destruir essa lei Ele está confirmando aquilo E ele confirma com aquele doutor da lei Que foi testado na parábola O que antecede a parábola do bom samaritano Jesus pergunta para o doutor da lei O que está escrito e como você lê E o doutor da lei resume dessa forma Ou seja, isso era conhecimento da cultura judaica daquela época Então Jesus é um pedagogo Que não vem para destruir o material que a gente vem construindo Ele trabalha em cima dessa experiência Essa é talvez a grande mudança que a gente tem que fazer Na hora de compreender essas três revelações A gente tem o primeiro andar O segundo andar O terceiro andar Mas tem gente que acha que o terceiro andar Vai ficar em pé sem os dois primeiros Ele vai cair Porque ele se apoia nos outros dois O ensino do Cristo O que ele nos trouxe de alargamento do nosso horizonte Só é possível Compreendendo a primeira revelação Sem essa compreensão O nosso conhecimento acerca do ensino do Cristo Ele fica tacanho Ele fica limitado E quantas vezes a gente não distorce Nós fizemos isso como humanidade durante séculos Distorce o ensinamento do Cristo Porque a gente quer que aquilo se ajuste às nossas concepções Porque a gente não fez o caminho A gente não reavivou O que aconteceu durante mil e duzentos anos De Jesus preparando corações e mentes Para que estivessem adequadamente aclimatados A compreender aquilo que ele traria E depois mais dezoito séculos De internalização dessa mensagem Para que a gente pudesse compreender Essa outra parte É tão bonito isso, Saulo Eu vou falar um exemplo E se você achar que ele não é o melhor A gente muda aqui agora A gente está em casa Quando uma mãe ensina os seus primeiros preceitos morais Para a criancinha pequena O preceito moral ele é diferente Da essência do que ela está falando com aquele filho já adulto Não é, não é? Então olha, isso não é seu Esse brinquedinho é do coleguinha Ele tira O preceito do que é correto Ela já está dando naquela forma da criança O adulto ele pode desprezar Será que ele não sabe Que aquele ensinamento Ele é impactante no adulto que ele é hoje Em termos de revelação Quando você fala da gente desprezar os outros andares É um exemplo Essa metáfora Ela é importante Porque a gente lembra do processo de educação de uma criança Quando é que a criança aprende valores? Nas fases iniciais da sua existência Se valores morais fossem só resultado de conhecimento intelectual Nós não teríamos pessoas com PHD cometendo crimes Nós não teríamos pessoas altamente instruídas Mas que se desviam em equívocos assombrosos O valor moral Ele se dá nessa primeira fase Em que há um contato Em que há uma expressão de criatura para criatura Daquela convivência Aquilo passa pelo exemplo E aí quando nós vemos o Velho Testamento Eu, a parte da Bíblia como um todo Em que nós temos a presença de Deus De uma maneira mais próxima, intensa Deus fala com as pessoas Deus interdém Deus age Deus puxa a orelha A criança senta no colo É, a gente olha isso como sendo assim Esse momento em que é necessário uma proximidade Para que a pessoa internalize esse senso moral É lógico que isso foi retratado Numa cultura Numa linguagem Que é uma linguagem de 3 mil anos atrás De 2 mil anos atrás E que a gente não tem No comum do nosso dia Acesso a isso E aí nós temos os problemas das traduções O problema das interpretações O problema das interpretações Mas isso não resolve a situação Compete a gente Pular esses obstáculos E ir lá e resgatar isso Para que o nosso entendimento da lei divina Seja um entendimento completo Será que eu me lembrei agora Do discurso de Estevão Porque quando Isso está em Paulo Estevão Mas também está em Atos dos Apóstolos Mas o que que acontece O Saulo de Tarso Não entendia Como é que Aquele Cristo Poderia ser um emissário Poderia ser o Messias Se ele via Se ele via miséria material Um Deus que não provia Da forma como ele enxergava Na história passada Do povo hebreu E Estevão não usa Esse argumento Que você acabou de colocar Da maturidade A criança Ela vai tendo Outros cuidados Porque quando ela é muito novinha Ela é totalmente dependente Mas depois ela não tem que crescer Ela não tem que assumir Complexidade E o pai já fala Levanta Anda Isso em Paulo Estevão Fica claro Não é um exemplo interessante Esse discurso de Estevão O próprio Paulo Mais tarde ele vai dizer isso Quando eu era criança Eu agia como criança E me alimentava como criança Mas quando eu me tornei adulto Passei a me alimentar como adulto De alimentos mais sólidos E deixei aquela fase da criança Mas ela é importante Porque se a gente não tem A noção desse desenvolvimento O nosso conhecimento Acerca da lei divina Ele fica fragmentado Ele fica um conhecimento parcial E aí nós corremos o risco De achar que a gente está falando De coisas mais profundas Quanto pela falta da base A gente está distorcendo Esses elementos Talvez aí a gente fique Muito agarrado ao texto E não vá para a essência Que está por trás dele A gente falava Antes de começar a gravar Que a palavra Torá Isso aí acho que você sabe melhor Mas a Torá Qual é o significado mesmo? Quando a gente fala Torá A gente traduz normalmente como lei Mas aí tem um problema Porque a lei Ela tem duas dimensões Por exemplo Você pode ter Uma lei de trânsito Que define multas Para quem infringir Um determinado parâmetro Mas você também pode ter Uma lei Que estabelece Como uma coisa deve funcionar Por exemplo A lei que estabelece Que o carro Você tem que andar Do lado direito da pista É uma lei de trânsito Que orienta Como o fluxo deve seguir A palavra Torá Na sua acepção primitiva Ela tem um sentido De orientação É lei Nesse sentido De instrução De orientação Não é a lei No sentido Da imposição Mas é de Como a criatura Deve proceder Como é que ela deve agir Para que ela consiga Uma relação Com a divindade Mais próxima Então já havia Essa sofisticação Olha só Na leitura da lei divina Eu estou com O novo testamento Aqui na tradução Do Haroldo Dutra E eu falei para você Eu vou pegar esse gancho Da mãe Orientando o filho A progressão A capacidade De você investir Nessa No detalhamento Da revelação Eu vou ler aqui para você É em Mateus capítulo 13 Versículo 33 Tem os títulos Que se dá A parábola do fermento Outra parábola Lhes falou O reino dos céus É semelhante Ao fermento Que uma mulher tomou E escondeu Em três satas De farinha Até estar Toda fermentada a massa As três satas Satas era uma medida hebraica Tem aqui a nota do Haroldo Equivalente ao Módios Romano Pega por aí Para a gente Essa metáfora Que o Cristo utiliza Ela é tão interessante Porque Qual que é o papel Do fermento Na fabricação do pão Que essa mulher coloca E esse fermento Vai agindo aos pouquinhos É tornar o pão Mais macio Mais robusto Se a gente pegar Quem está nos assistindo E gosta de cozinhar Eu gosto de cozinhar também Se você pegar Uma massa de pão E você não coloca Fermento nela E você assar Aquilo vai ser duro Vai ser igual uma pedra Muitas vezes Quando nós não passamos Por esse processo De fermentação Desde o começo A nossa expressão Da lei divina É uma expressão dura Como às vezes A gente na doutrina espírita Pelo conhecimento Da reencarnação Quando você chega Por exemplo Para uma mãe Que acaba de perder um filho E você vai no ponto Intelectual somente Dizer Não, mas o seu filho Não morreu Por que você está se sentindo aí? Não, você não pode chorar Porque senão Você vai prejudicar O seu filho Que está lá Tentando se recuperar Esse tipo de postura É a massa sem fermento É a massa que não passou Por esse processo De entendimento Daquilo que estava Lá na primeira revelação Do amor E da conduta Que o Cristo Traz para a gente E pega O conhecimento Extraordinário Que a doutrina espírita Nos oferece Mas que por não Estar fermentado Ele se torna Algo duro Para as outras pessoas E isso Tem que estar presente No processo Que é coletivo E aí a gente faz Pega essa metáfora E utiliza Nas três revelações Mas também No nosso processo Individual De boa fermentação A gente pega Por exemplo Quando a gente pega O Velho Testamento Nós temos uma série De equívocos Em relação A conduta Do povo hebreu E uma série De consequências Algumas muito drásticas Mas qual é a constante? Deus nunca desiste Da criatura Ele está presente Todo o tempo E às vezes Quando a gente vai Se relacionar Com o nosso próximo Por um comportamento A gente desiste Da relação de amor A gente desiste Da relação de fraternidade A gente corta o vínculo Ou seja Isso é falta de entendimento Da primeira revelação Porque se o homem É a expressão de Deus No seu amor infinito A gente jamais Deveria desistir Do outro É o que Jesus faz Com seus apóstolos Quando ele não afasta Pedro Sabendo que ele o negaria Ele não afasta Ajuda Ele não critica Tomé Que pede provas Ele não afasta Maria de Magdala Não repreende Ninguém Ninguém Ele está Agindo naquele sentido De representar Essa lei de amor Que ela não desiste Da criatura E com a doutrina espírita Nós vamos perceber Por quê? Porque muitas vezes Os vínculos Que nós temos Com aqueles Que nos agridem Com aqueles Que nos contrariam São vínculos Estabelecidos Por nós mesmos Em outras existências Ou seja Não desistir A doutrina espírita Vai nos esclarecer É um processo De manter Os vínculos Que nós construímos No passado No sentido De reajustá-los Pela lei do amor Então assim Seria A gente restringir Demais É claro Que existem Fases Mas é preciso Aprofundar O sentido Na primeira revelação Nós não temos Só um Deus De justiça Porque não tem Essa coisa A gente aprende Na evangelização Ah não A lição de Moisés É um Deus De justiça Muito mais Do que isso A primeira Não tem amor Na primeira revelação Cheio de mensagens É porque a gente Pensa A gente acha Que o amor Não corrige Que o amor Não educa Porque a gente Às vezes Tem uma visão Leniente Do amor Mas o amor Que é amor De fato Ele se ajusta A necessidade Educativa Da criatura Quem ama Seu filho Não converte Ele num bibelô Que mais tarde Vai crescer Sem possibilidade De agir na vida Porque não foi preparado A justiça E o amor Não são coisas Antagônicas Quem ama Corrige Quem ama Cuida Agora Da percepção De quem está No estágio inicial Quando a gente fala Para o nosso filho Assim Está na hora de estudar Está na hora De parar com videogame Está na hora De fazer a sua tarefa A percepção dele Pode ser Naquele momento Uma percepção De que nós estamos Nascendo mão só Da justiça Mas mais tarde Ele compreende Que aquela atitude Ela tem por base Por origem O amor A preocupação Com o futuro dele Ou seja Pegando o exemplo Do fermento Se nós Nas nossas relações Usarmos a verdade Como um cacetete Que justiça É essa Que verdade É essa Que agride Então A massa Fica dura Então Esse fermento Da compreensão Que aí É o ponto Culminante Do Cristo Porque Ele não vai trazer Só O ensinamento Do amor Ele Ele é o próprio evangelho O evangelho É o Cristo É o que Ele reflete Quando ele diz Para os apóstolos Quem me vê Vê o Pai Ele está dizendo isso Eu sou a máxima Expressão Passível De vocês Compreenderem Do que é Deus O que Naquele momento Evolutivo Eu diria Que durante Um bom período Da história Da humanidade O que a gente Vai conseguir entender Da divindade É aquilo Que Jesus Refletiu A divindade No sentido Do que a gente Pode fazer Da divindade Dentro de nós Jesus traz Essa dimensão De exercitar No humano No cotidiano No dia a dia Da gente O que é o ser humano Idealizado pelo Criador Saulo No nosso entendimento O entendimento Da doutrina espírita O que que nós Perdemos muito Que a doutrina espírita Resgata Por isso que a gente Fala do cristianismo Rede vivo Ou desse processo Que nós estamos Vivenciando Da revivescência Do evangelho E o que que nós Temos de grande Advento Entre aspas Novidade Em relação A ampliação De horizontes Da doutrina O que que ela resgata É que nós Perdemos muito Desse período De Jesus Até Kardec E a grande originalidade Da doutrina espírita Além do que ele resgata O que que a gente Perdeu E o que que a doutrina Espírita Larga pra gente Olha Maurício Eu acho que Uma das coisas Que a gente perdeu Do cristianismo Foi a sua simplicidade Inicial Na medida em que O cristianismo Se tornou A propriedade Das instituições Humanas Ele passou A servir de instrumento A determinados propósitos E ele deixou De ser um fim Para ser um meio E eu acho que Quando chega O espiritismo E ele não trata A questão Das estruturas Das hierarquias Ele resgata Essa simplicidade Original Essa preocupação Com o indivíduo Nós temos Esse cristianismo Redivido Mas é importante A gente se lembrar O seguinte Não existe cristianismo Sem Antigo Testamento Todos os apóstolos Eram judeus Ou seja Resgatar O cristianismo primitivo Significa também Resgatar Essa imagem Essa primeira revelação Sem a qual Nós não entendemos Cristianismo E mais ainda A gente estava até Conversando Brincando Muitos de nós Não conseguem cumprir Sequer os dez mandamentos É Se a gente for pegar Muitos de nós Não estão nem na primeira revelação Exatamente Não dá para desprezar E eu acho que A grande originalidade Da doutrina espírita É que enquanto Jesus Ele começa a levantar Os nossos olhos Para um reino dos céus Para uma vida futura A doutrina espírita Ela é construída De lá para cá Então Na primeira revelação A gente tem uma discussão Muito material No sentido Desse mundo Aqui Do que acontece Jesus já nos mostra Um pouco Essa expectativa Em relação A coisas vindouras E quando a doutrina espírita Chega Ela revela Com absoluta clareza A nossa origem O nosso destino E as relações Que existem Entre esse mundo espiritual E o mundo material Ela encontra ressonância Nas nossas aquisições intelectuais E naquilo que nós estamos falando Dessa criança Que vem atingindo Uma maturidade Do seu senso moral Essa que No discurso de Estevam Ele vai explicando Que vai mudando Essa forma De se revelar A gente falava A gente falava Também Como proposta Desses nossos Desses nossos comentários Falávamos sobre Um pouco de Paulo de Tarso Que é um Ponto importantíssimo Aquilo que foi O primeiro movimento cristão Além das fronteiras Do mundo judaico Ele vai Para a gente lidar Para os gentios Que eram os estrangeiros Aquilo que não era hebreu Fala um pouquinho Desse aspecto E da ligação Que a gente pode Por exemplo Fazer com o trabalho De Paulo E da importância Da revivescência Dos princípios dele No movimento espírita Por exemplo Acho que dá Para a gente fazer Um link também O que eu acho Muito interessante Na figura de Paulo É que quando Jesus Escolhe Paulo de Tarso Quem ele escolhe? Ele escolhe uma pessoa Que era um doutor da lei Alguém que tinha O conhecimento Dessa base Que havia estudado Que havia lido Que tinha a Torá de Cor Paulo quando cita Ele cita isso de Cor Porque toda criança judaica Chega na determinada idade Que ela tinha que passar Por um teste E ela era avaliada Em relação a isso E é esse o vaso escolhido Para a divulgação Da sua mensagem Para além dos muros judaicos Porque Paulo percebe O caráter universalista Da mensagem do Cristo E Paulo Ele tem a intenção De levar Aquilo que é A lei expressa Pelo Cristo O que Paulo procura Primeiramente Quando ele chega Em uma cidade A sinagoga Aquele ambiente Que já tem uma base Quando ele não encontra Reflexo ali Ele busca Outras pessoas Mas é um engano A gente pensar Que aquelas primeiras comunidades Eram formadas Simplesmente De pessoas estranhas Ao judaísmo Isso não é verdade Nós tínhamos pessoas Que eram simpáticas Às ideias de Paulo E que eram judeus Os colaboradores de Paulo Eram judeus Ou seja O vínculo está aí presente E na doutrina espírita Paulo comparece Como um dos espíritos Responsáveis pela codificação E ele traz a dimensão Da gravitação Em torno dessa unidade E desses três aspectos Da justiça Da fé E da ciência Quando ele coloca Que esses três elementos São o que nos aproximam De Deus E os seus contrapesos São aqueles Que nos afastam De Deus E que em certa medida Era o universo Dos mundos de Paulo E características importantes E eu estou tentando retomar Uma fala sua Nessa sequência aqui Desse café Em que você fala De construir pontos Por que nós estamos Frisando isso? É muito importante Que a gente tenha cuidado Naquilo que a gente chama De defesa doutrinária Do espiritismo Para que Rafa está sinalizando Ali uns três minutinhos Mas eu queria que você Finalizasse por aí Da importância Da gente estudar Com tudo isso E não ter medo A luz da doutrina espírita De nós nos servirmos De todas essas aquisições Que é uma herança Que nós estamos tendo E então Vai finalizando Para a gente Saulo Da importância Da gente Construir essas pontes E fala daquilo Que a gente falou De quando o evangelho Ele começa A espelhar A gente vira Mensagem viva Eu acho interessante Maurício Porque assim Eu acho Muita arrogância A gente achar Que a gente Precisa defender O espiritismo O que significa Que o espiritismo É uma criatura Mais frágil Do que nós Porque se nós Precisamos defendê-lo É porque a gente Tem condições superiores Ali isso Absolutamente Não é verdade O espiritismo Não precisa de gente Que o defenda O espiritismo Precisa de gente Que o viva Que o exemplifique O espiritismo Ele é uma proposta Para corações Conduzidas pelo Cristo E a proposta do Cristo Ela vai conosco Sem nosco Apesar de nosco O que nós temos De desafio É internalizar Essa mensagem O espiritismo Ainda que o movimento Espírita fracasse A proposta espírita Não fracassa Se ele é parte Da lei divina Então Ele não vai fracassar Enquanto proposta Agora Nós podemos fracassar Na nossa tarefa De interiorizá-lo Eu acho muito bonito Nas três revelações Porque quando o primeiro Templo É destruído A lei Ela é comentada Dentro do lar Das pessoas Na Babilônia Que futuramente Dá origem A sinagoga Quando Paulo Busca a sinagoga E a sinagoga Não recolhe Ele monta comunidades Dentro da casa Das pessoas E a doutrina espírita Ela surge Em comunicações Mediúnicas Dentro de casas De pessoas Em conversas Familiares Ou seja Eu tenho certeza absoluta Que do ponto de vista De movimento Se todas as instituições Falharem Nós teremos Seguramente Uma casa Em que ali A proposta renasce Muito obrigado Então você Que está nos ouvindo Que esse evangelho Ele possa encontrar Guarida Não só nos nossos lares Mas na casa original Que é o nosso coração Que abriga esse tesouro Que é o amor Que a gente precisa Retemperar Redescobrir E vivenciar Um beijo No coração De todos vocês E até o nosso próximo café Música 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 Legenda Adriana Zanotto